Minas Pau, o mundo iluminou-se, com a luz meu amor, sem medo nunca esperou. Uma noite assim tão bela, coração cheio de sol, E os latinhos da janela, virreirinhos de alegria, tralalá, tralá, 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 tralá. Mais um novas embora, tralá, 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 tralá. Muitas de brincadeira, viva a noite tão festeira. Brilha, brilha lá no céu, a estrelinha que nasceu Logo surge o traurado, fica o céu todo iluminado Brilha, brilha lá no céu, a estrelinha que nasceu Natal, Natal das crianças, Natal das noites de luz